Oi rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje, eu tô aqui com a Maria Cecília, sua amiga do Lucas e hoje participação especial de novo, vamos assistir meu irmão de novo, fala aí. Bom rapaziada, pra você que não tá entendendo que é o de este aqui da história, a gente vai tá lá, de novo, com esse Hulk aqui, que é o Hulk do terror, a gente vai fazer um áudio aqui. A gente vai botar na caixa de sangue, a gente vai deixar vocês mais ou menos aqui, ó, e a gente vai sair correndo, tá ligado, de ligar a luz, pra ver a reação do nosso querido Pichico. Bom, deixar mais ou menos assim, né, é o Gacé, tá ligado? E aí, o bicho tá alegre, mal sabe do que vai acontecer. Tá ligado a pena. Agressão. Eita, mano, peraí. Fica. O bicho me arrumou bem aqui, ó. Então, minha troca. Nós vamos fazer, vamos lá, aqui é o Hulk do bicho meu, tá ligado? Nós vamos deixar ele aqui e me chamar pra mim. E vamos gravar o áudio, né? Pois é, justamente. Deu certo aí, vamos. A gente já gravou o áudio, tá ligado, de vivencial. Não vamos usar spoilers. Então, é isso lá. Não, não, não. Tá ligado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, comece sua copa. Bora brincar com vocês? Vamos brincar de quem faz mais embaixadinha. É. Não, menina, a gente vai brincar, ó. Isso. Vai. A gente vai brincar. Bora brincar? Aqui, ó. Vamos fazer tipo aquele futebol de mesa, só os parredes. É mesmo, mano. Deixa gravar. Vamos fazer aqui. Vamos lá, fazer uma embaixadinha aqui. Vai. Vai. Abelha baixa, por favor, desfile o carregue. Um, dois, três e... Cara, não deu certo Infelizmente ele chovou O bicho é irmão Isso tudo faz sozinha O lobo mal não existe não, Francis Olha, era tudo um vídeo Viu? Nem derramam as chocolates Vamos tocar violão Olha galera, deixa eu ver Estados Unidos e Pais de galas Estados Unidos ele tá ganhando, né? Vocês podem ver aí, ó Olha aí Ô, vacilo É só uma trollagem, cara Que grito Pega logo Vamos Bom Vamos 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 Vamos